Se comparo poder ou ouro ou fama Gravado por Laura Silva Aflorito Teles Se comparo poder ou ouro ou fama Venturas que em si têm oculto dano Com aquele outro afeto soberano Que amor se diz e é luz de pura chama Vejo que são bem como harteira dama Que sob honesto riso esconde o engano E o que a chegue como homem leviano Que por um vão prazer deixa quem ama Nasce do orgulho aquele estéril gozo E a glória dele é coisa fraudulenta Como quem na vaidade tem a palma Tem na paixão seu brilho mais formoso E das paixões também some e o atormenta Mas a glória do amor Essa vem da alma Para ler outros poemas Acesse www.poeteiro.com Contato Iba Arroba Iba 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 Iba